Fala, pessoal! Muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde no mundo você estiver vendo. O importante é você saber que essa é uma aula especial em que a gente vai ensinar para você sobre como ganhar massa muscular, definir o corpo e conquistar o tanquinho. É uma apresentação rápida na qual a gente vai falar quais são os três tipos de erros que impedem as pessoas de terem resultados nesses objetivos e também qual é o jeito certo, quais os acertos que desfazem esses erros. Ficando até o final, você vai entender qual é o certo a ser feito, então, e vai ter uma oportunidade especial de ter acesso ao nosso método passo a passo de hipertrofia e definição muscular. A gente vai começar com uma breve apresentação e, no final, vamos responder algumas dúvidas também que recebemos ao longo dos últimos dias, nos quais estivemos falando sobre esse projeto. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E esse método que a gente está falando, esse projeto, ele gera resultados como esses. Por exemplo, o da Rê, que aprendeu sobre suplementos, sobre intensidade e duração dos treinos e agora está muito mais segura e autônoma para fazer os treinos dela de musculação. A Vanessa, por outro lado, ela emagreceu, ganhou massa magra, com low carb e musculação, perdeu 30 quilos, definiu o corpo e não é mais pré-diabética. E a Janice, depois, entrou no projeto Tanquinho de Hipertrofia, tem 45 anos, se sente com energia de 20 anos de idade, uma mocinha cheia de energia e disposição, e o shape, a forma física, do jeito que ela queria e sonhava. Tudo mudou na casa dela desde que ela teve acesso a esse tipo de método. E o que pressupõe esse método? É isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje. É importante falar o que ele não pressupõe. Ele não envolve treinar sete dias por semana, por longos períodos. E ele pode funcionar mesmo se você não tiver acesso a uma academia ou não gostar de fazer musculação. Ele também funciona se você faz crossfit, se você faz exercícios com o peso do corpo, a chamada calistenia, e até mesmo se você ainda não faz nada, mas quer e está disposta a fazer um pouquinho de exercícios, nem que seja no conforto da sua casa. Ele também funciona e é especialmente efetivo para pessoas que seguem uma estratégia mais baixa em carboidratos, uma estratégia alimentar como a low carb, a cetogênica, pessoas que emagreceram com essas estratégias e agora querem ter um corpo definido e também se beneficiam especialmente desse método. E para quem quer ganhar massa magra, fazendo jejum ou não fazendo jejum, dos dois jeitos ele também funciona. Tudo isso parece pouco intuitivo, né? Falar de ganhar massa magra e definir o corpo com low carb, fazendo jejum, sem fazer jejum, sem treinar muito, é um pouco contraintuitivo mesmo, né, Rony? É na contramão do que se diz por aí. É verdade. Mas hoje você vai ver com a gente que é possível sim. E, inclusive, se você ainda não conhece a gente, nós somos... Eu sou o Rony, ele é o Guilherme, criadores do Sr. Tanquinho, desde 2014 aqui difundindo informações sobre alimentação saudável, estilo de vida e até mesmo hipertrofia, ganho de massa muscular. Já são mais de 20 milhões de visitas no site, meio milhão de seguidores nas plataformas sociais, a gente está por todas elas, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, Telegram, WhatsApp e muito mais. E há anos a gente estuda, vive, aprende e difunde conhecimentos sobre alimentação e estilo de vida. E é sobre isso, né? É sobre isso, sobre ter um estilo de vida mais saudável, uma melhor forma física que a gente vai falar hoje. E a gente começou a pesquisar esse assunto justamente por uma necessidade pessoal nossa. O Guilherme sempre havia tentado emagrecer e foi apenas quando ele fez o contrário do que ensinavam, ou seja, parar de comer grãos integrais a cada três horas, parar de fugir da gordura natural dos alimentos, parar de contar calorias, que ele obteve os resultados que ele tanto almejava. E a partir daí a gente foi estudando cada vez mais para conseguir ensinar e descobrir por que as pessoas não ensinavam o correto e difundiam tanto a informação incorreta. Isso começou lá em 2013 e a gente não parou mais. Agora já são milhares de pessoas que a gente ajudou a emagrecer, centenas de milhares de pessoas que acompanham a gente nas mídias sociais e mais de 30 mil alunos que a gente ajudou mais de perto. E a gente percebeu que poucas pessoas, na verdade, atingiam os resultados de definição muscular que elas almejavam. E a gente mesmo descobriu na prática como obter esses resultados, porque muito do que era dito por aí simplesmente estava errado. Assim como no caso da alimentação e estilo de vida para emagrecer, a alimentação, treino para ganhar massa muscular também não é correto o que a maioria das pessoas fala por aí. E como a gente já falou, mais de 30 mil alunos que a gente teve com resultados muito bacanas de emagrecimento e de saúde, mas a gente queria também os resultados dos nossos alunos para ganho de massa muscular e definição muscular, com o método que a gente vai ensinar a partir de agora. Os conteúdos desse treinamento são exatamente o que a gente gostaria de ter tido acesso quando a gente começou a fazer dieta e a treinar há mais de 10 anos. E é uma expertise que a gente adquiriu no campo de batalha, testando, estudando, pondo em prática, vendo o que dava certo, o que não dava e consolidando o conhecimento na prática. E bom, a dificuldade foi a seguinte, em 2013 a gente aprendeu que uma alimentação baixa em carboidratos poderia ser utilizada para emagrecer. A gente aprendeu que aquela ortodoxia nutricional que todo mundo fala, de comer a cada três horas, comer um monte de grão integral, de evitar a gordura, estava errado. E havia um amplo apoio da ciência para contestar essa nutrição ortodoxa. No entanto, quando a gente começou, o assunto de ganho de massa muscular simplesmente não estava também abordado. E o que a gente tinha de melhor eram conselhos dos fisiculturistas dos anos 70, que não se aplicavam exatamente à nossa realidade dos nossos alunos. Os fisiculturistas dessa época, até hoje, se enchem de esteroides anabolizantes, comem pra caramba, treinam religiosamente sete dias por semana, e isso simplesmente não se aplica no dia a dia das pessoas normais, que simplesmente querem ter um corpo bacana e que têm orgulho, mas não necessariamente querem competir. E é por isso que a gente teve que ir além e foi uma jornada longa e solitária. Mas passaram nove anos pesquisando, testando e aprimorando diversos métodos e técnicas para descobrir o que realmente funciona para ganhar massa muscular de forma limpa, com low carb ou cetogênica. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer ganhar músculos sem ganhar um monte de gordura junto com isso. Porque, com certeza, o medo de quem emagreceu é ter que engordar para ganhar massa muscular. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente ensina para os nossos alunos. Então, a gente fez diversos experimentos, estudamos, anotamos, aplicamos, gastamos tempo e dinheiro atrás desse conhecimento e ver o que realmente funcionava. E depois de testar diretamente com a gente, também com um monte de aluno, a gente conseguiu chegar a um método que realmente gera os resultados que as pessoas estão buscando. E a gente organizou e compilou tudo isso no programa chamado Projeto Tanquinho de Hipertrofia. E a gente vai falar dele daqui a pouco. E, a partir dele, você vai conseguir ter esse atalho para atingir esses objetivos se você também quer ganhar massa muscular, sem ter que comprometer o seu emagrecimento para isso. Em vez disso, com as ferramentas certas e os métodos eficientes, você vai conseguir ter esses resultados. Esse método vai muito na contramão do que é dito por aí. E, por exemplo, uma das descobertas que a gente fez foi a respeito dos carboidratos. Muita gente acha que uma dieta mais baixa em carboidratos não é possível para você ganhar massa muscular e que você deveria se entupir de carboidratos para isso. No entanto, isso não é verdade. É totalmente possível ganhar massa muscular comendo menos de 20, 30 ou 50 gramas de carboidratos por dia. Também é possível conseguir ganhar músculos mesmo fazendo jejum. Se você gosta de fazer jejum, você não precisa abandonar essa prática. E também diziam que seria impossível ganhar massa muscular treinando menos do que duas horas por dia, vários dias por semana. E a gente descobriu que é possível, sim. Mas, apesar de tudo isso que falavam, a gente foi quebrando esses mitos do carboidrato, da quantidade de treino, do jejum, na prática e vendo o que gerava resultados, o que cabia no nosso estilo de vida para a gente conseguir, ainda assim, uma melhor forma física a cada dia. E a gente chegou, então, no método que a gente vai contar para você um pouquinho mais para frente. Antes de falar como que você faz o certo, é importante você parar de fazer o errado. Então, especialmente no caso de pessoas que já emagreceram um pouco, que querem definição em massa magra, ou que seguem uma dieta low carb e agora estão com interesse em ganhar massa muscular, o que elas fazem quando elas tentam ganhar massa magra? Elas comem bastante, uma grande quantidade de comida, sendo uma boa parte delas de carboidratos refinados, que têm pouco valor nutricional, mesmo alimentos relativamente limpos, por exemplo, arroz e batata e macarrão, que é melhor já do que biscoito recheado e suco de caixinha e farinha e bolo. Ainda assim, elas observam o que acontece. Ganham gordura e, geralmente, se é uma pessoa que já foi acima do peso antes, ela tem uma tendência a ganhar gordura com mais facilidade. Esse é o meu caso, inclusive. Então, acontece que elas fazem uma dieta para ganhar massa e só ganham massa gorda. Elas, então, não atingem o objetivo de ganhar massa magra e definir o corpo. Em vez disso, o correto, quando você quer ganhar massa muscular, não é comer tudo o que você vê pela frente. Em vez disso, você vai fazer um leve superávit energético, no qual você vai fornecer para o seu corpo energia a mais sim, para ele construir massa muscular, mas não tanta energia a ponto que ele tem que guardar na forma de gordura. Além disso, não é comer tudo o que você vê pela frente. Alguns alimentos são melhores do que outros para a construção de massa muscular. Devem ser a base do seu estilo alimentar. Então, com certeza, é muito melhor você comer ovo e carne, quando a gente fala de ganhar massa magra, de hipertrofia, massa muscular, a definição, do que comer, por exemplo, chocolate. 200 calorias de ovo, 200 calorias de chocolate, não tem o mesmo efeito para o seu corpo. Além disso, não é só na alimentação que as pessoas erram, né? Tem também a questão do volume de treino. A maior parte das pessoas entra numa academia e resolve treinar sério. O que é treinar sério para elas? Elas pensam que vão treinar treinos de uma hora, uma hora e meia, duas horas, e fazer isso cinco, seis vezes por semana. Na verdade, isso é a receita do fracasso. Por quê? Muito dificilmente a pessoa vai conseguir sustentar isso no longo prazo, treinar seis dias por semana, de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Se você tem esse tempo, ótimo. Mas dificilmente você vai ter ele sempre. Se o seu resultado dependesse disso, já seria difícil manter. Mas pior, mesmo se você conseguisse manter, você não teria resultados. Porque com tanto volume, você não consegue progredir na força, que é muito importante você desafiar os seus músculos. A fazerem mais força, a evoluir nas cargas, na intensidade do treino. E você simplesmente não consegue treinar esse batom alto o tempo todo. Você fica afadigada, atrapalha a sua rotina. Você não vê resultados, está cansado o tempo todo. E pode até ganhar massa magra no primeiro mês, ou dois, ou talvez até três. Mas aí vai estagnar os seus resultados. Então, qual que é o correto? Especialmente se você tem uma vida corrida e sedentária, na maior parte dela. Se você quer ganhar massa magra, porém sem engordar junto, você vai precisar de um volume menor de treino. Você não vai treinar essas 10, 12, 14 horas por semana. No nosso programa completo, a gente ensina treinos de uma hora e meia, duas, três por semana, que vão te dar resultados. Só que a intensidade deles é alta. Você faz o melhor possível do treino nos momentos que você está na academia. E você tem que ter uma evolução das cargas também. Se você começa a academia fazendo exercício com um pesinho de três quilos, depois de um tempo você tem que estar com um peso diferente, fazendo mais repetições e mais cargas, mais séries. Tem um jeito certo de fazer isso. Um dia você está no de dois, no de dois, no de três, no de quatro. Você não vai aumentar toda semana. Você não vai sair pulando a bruta de 100 quilos. Você não vai fazer três de dez, depois quatro de oito. Tem um método. A gente ensina a provisão correta, né? No método PLD, que são dentro do projeto tanquinho também. Não é o único erro, né? Mas você pode perceber que o Jorge, ele falou que ganhou mais massa magra com a low carb. E perguntamos o que surpreendeu nesse processo. Ele falou que ele conseguiu isso começando a low carb e variando para a cetogênica. Ou seja, não tem carboidratos para isso. Sem academia de musculação. Apenas umas duas ou três vezes na semana. Ou seja, não é treino todo dia, não são horas por dia. São duas ou três vezes na semana. Treinando calistenia, que é exercícios com o peso do corpo. Sem depender da academia. Perdeu gordura, aumentou a massa magra e a saúde melhorou bastante. Inclusive saúde mental. Perdeu o vício dos lucros e aí conseguiu fazer jejum. Tudo isso seguindo o nosso método. Então, é importante você entender que não é você pegar uma dieta daqui, um treino da revista ou do site ali, e pegar umas dicas de suplemento com o personal que for o mais fortinho da academia. As coisas têm que ser pensadas juntas. E é por isso que no Projeto Tonquinho tem tudo isso incluído, né? O descanso, o treino, a frequência, quantas vezes treinar, quais exercícios fazer, como comer, como suplementar. E, aliás, esse também é um erro bem comum, tá? A maior parte das pessoas fala, agora vai. Vai numa loja de suplementos ou numa loja online e compra um monte de coisa que ela nem sabe para que serve. Ah, esse ajuda a recuperação, esse ajuda a fazer força, esse ajuda a não sei o que, esse dá mais energia. Não funciona assim. Ela toma um whey, malto, pré e pós treino, beta-leina, glutamina, um monte de coisa. O que acontece? Ela gasta uma fortuna, não vê resultados. Alguns suplementos de proteína podem fazer mal para algumas pessoas, por exemplo, os derivados do leite, principalmente caseína, whey e whey protein. Podem causar alergias, podem causar acne, problemas de pele, problemas intestinais. Não é sair tomando desse jeito. Alguns suplementos desses são por açúcar, não tem nenhum nutriente, é um desperdício de dinheiro e se você fosse para comer açúcar, podia comer algo mais gostoso, né? E várias pessoas desanimam e ou ainda ganham peso depois de gastar uma fortuna com esses suplementos. Qual que é o certo, então? Tem um jeito certo de suplementar? Tem. E nele, você não precisa de tudo que vende na loja. Você não precisa de quase nada. Alguns suplementos apenas e só em alguns contextos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que come bastante, tem bastante apetite, como sou eu, por exemplo, sempre tive bastante fome, você provavelmente não vai precisar de um suplemento de proteínas. Talvez, se você está com dificuldade de comer muito, aí talvez seja mais indicado. A gente fala sobre isso no programa. E um exemplo, por exemplo, de suplementos que podem ser úteis. A creatina pode ser útil. Um suplemento que pouca gente usa, mas que pode ajudar bastante, especialmente na recuperação e no bem-estar e na saúde como um todo, é o magnésio, mas dificilmente você vai ver alguém que fala estou treinando para hipertrofia, tomando magnésio. Porque não está na mente das pessoas, não está no senso comum, do que a maioria das pessoas pensa, do que a maioria das pessoas faz. Só que os resultados da maioria das pessoas são muito ruins também. Se você quer ter um resultado melhor do que elas têm, você precisa saber mais e fazer diferente do que elas fazem. A gente profunda tudo isso no programa. E sem nem falar dos carboidratos, né? Muita gente pensa que para ter energia para treinar, para ter energia para o corpo, elas têm que comer carboidratos. Elas saem comendo na louca. O que acontece, especialmente em quem emagreceu com uma dieta baixa em carboidratos, como low carb ou cetogênica, ela volta a engordar. Ela desperta a compulsão, ela sai da dieta e não consegue mais voltar. É um ciclo muito triste, porque muitas vezes a pessoa gastou meses, às vezes anos, até mais de um ano, tentando emagrecer com a low carb, e finalmente conseguiu, e agora ela quer tonificar o corpo, começa a comer carboidrato de novo e parece que regride muito. Ganha de volta aí 10, 12 quilos em poucos meses, né? E desanima completamente. Então, qual que é o certo a se fazer nesse caso? O certo é que você pode ganhar massa magra, mesmo em uma dieta baseada em poucos carboidratos, uma dieta como a low carb. Para isso, os treinos têm que ser ajustados, como eu mencionei. Você não vai treinar duas horas por dia na academia todos os dias comendo baixos carboidratos, saindo do sedentarismo para isso. Você não vai fazer esse tipo de treino. Tem que ter essa consideração para a alimentação. As duas coisas têm que andar juntas. E tudo está bem explicado lá no Projeto Estanquinho. E vamos explicar para quem que é, né? Porque eu mencionei várias vezes pessoas que emagreceram com low carb. Mas é para elas o Projeto Estanquinho, Rony? Para quem mais que é? Vamos ver então, né? O Projeto Estanquinho são para aquelas pessoas, como o próprio nome já diz, né? E pelo que a gente falou até aqui, querem ganhar massa muscular de qualidade, mas também para as pessoas que querem combater a flacidez, enrijecer os músculos, tonificar os músculos. Sem, para isso, ter que se entupir de carboidratos. Porque, né? Muitas vezes as pessoas emagreceram restringindo os carboidratos. Agora elas não querem voltar a comer alimentos que, por exemplo, elas sentem que fazem mal para elas. Alimentos que podem gerar compulsão nelas. Alimentos que atrapalham o funcionamento intestinal, o estomacal dessas pessoas. Então, é para pessoas que não querem voltar a se entupir de carboidratos. As pessoas que não querem perder os resultados de emagrecimento que elas atingiram durante a fase de perda de peso. E também é para aquelas pessoas que não têm horas e horas do dia para se dedicar a essa vida de academia, né? De treinar duas horas por dia todos os dias. E se você está nesse grupo de pessoas, você vai gostar muito do projeto tanquinho de hipertrofia. Mas tem algumas pessoas que talvez não se encaixem. E é bom aqui a gente abordar também. Por exemplo, pessoas que acham que o projeto tanquinho é pílula mágica. Que é só comprar e ter resultados. Não é assim. Você tem que assistir às aulas. São cerca de três horas de aulas principais, mais as aulas bônus que a gente já vai falar. E você tem que assistir e aplicar. Não é difícil aplicar, mas você tem que assistir para saber o que fazer. Então, não é para quem quer a pílula mágica. Não é para quem quer focar em ganhar peso muito rápido, tá? A pessoa que quer ganhar 10 quilos em um mês, não é o projeto tanquinho. E eu não sei qual treinamento proporcionaria isso, mas com certeza não é o projeto tanquinho. No projeto tanquinho, a gente vai focar em ganhos limpos. Ou seja, os ganhos vão ser gradativos, mês a mês. Não digo constantes, mas vão estar sempre aparecendo. Seja na forma de força, de performance, na forma de ganhar músculos, na forma de definir músculos. Mas você não vai ganhar um montão de massa do dia para a noite, né? Até porque a gente está falando de massa muscular. E não simplesmente de ganhar peso, que é muito diferente. Então, é para as pessoas que querem fazer exercício. Quem não quer fazer exercício não vai se enquadrar nessa metodologia. Porque justamente você vai precisar ou ir em uma academia ou fazer exercícios com o peso do corpo em casa, no parque, enfim. Mas vai precisar se movimentar, sim. E é para pessoas que sabem que vão precisar ter alterações no estilo de vida. Seja na alimentação, seja com relação aos exercícios, tá? Ou seja, quem não quer mudar nada, não adianta entrar no projeto tanquinho de hipertrofia. Quem vai te dar proveito são as pessoas que ousam seguir diferente, como é o caso de nossos alunos e alunas. Vamos ver aqui, por exemplo, a nossa aluna Amanda aqui, a Ana Paula, que definiu o corpo. E ela conseguiu isso comendo mais. Ela viu que estava comendo muito poucas calorias. E aí, fazendo o ajuste nessa quantidade, ela conseguiu ter mais resultados, justamente. Conseguia treinar melhor, conseguia fazer o jejum, conseguia se alimentar melhor. Teve os resultados sem fazer muitos sacrifícios. Aqui, o nosso amigo Regis, participante do projeto tanquinho, ele ficou bem feliz com o ganho de massa muscular. Principalmente porque reduziu o tempo que ele tinha que dedicar à musculação. E isso encaixou perfeitamente na rotina de trabalho dele. E a simplicidade do treino e a progressão dupla realmente tiveram bastante impacto. A progressão dupla, que é um tipo de progressão de carga que a gente ensina dentro do projeto tanquinho. Então, você vê como isso faz a diferença para as pessoas, né? Então, vamos ver rapidinho como você vai atingir esses resultados, né? Como a gente falou, a gente tem lá aulas dedicadas aos pilares da hipertrofia. Então, a gente fala sobre treino, a gente fala sobre carga, sobre modelo de progressão que você pode usar nos treinos. Como ter consistência nos resultados, mesmo tendo períodos de férias e viagens. A importância do profissional de educação física nos treinos da academia, como ele vai te orientar para você não ter lesões. Os melhores exercícios para você ter resultado. Então, você não vai sair fazendo qualquer coisa. Tem os exercícios que geram mais resultados do que outros. Exercícios que são praticamente obrigatórios, tá? Para a maioria dos casos. E a gente vai falar isso lá dentro. Exercício peso livre, máquina, a gente vai falar de kettlebell, calistenia. E vamos dar exemplos de treinos que a gente já fez e que já sabemos que são poderosos. Então, tem treino de três vezes por semana, treino de quatro dias por semana, treino de duas vezes por semana. Os treinos que a gente faz atualmente, até mesmo o treino que a gente fez durante a pandemia em casa. E ele serve para as pessoas, justamente, que não querem ir para a academia, não podem ir para a academia. Enfim, a gente vai ensinar como calcular a quantidade correta de calorias, nutrientes e proteínas. E a gente vai te falar se você precisa ou não contar proteínas e calorias. E para a maioria das pessoas, isso é desnecessário, tá bom? Então, não precisa ter esse medo. Então, a gente também vai falar como ter resultados sem pesar comida, anotar em aplicativos, calcular macronutrientes. Como comer a mais para ganhar massa muscular, né? Alterar a fase de perda de gordura para a fase de ganho de massa muscular, que é algo bem sensível. E que faz a diferença, né? Você não vai simplesmente do dia para a noite dobrar o quanto você come. Não, a gente ensina como fazer ajustes pouco a pouco, para você ter certeza que não vai simplesmente ganhar um monte de gordura, e sim que vai estar ganhando músculos, tá? Vamos falar se precisa comer diferente em dias de treino ou não. Como aprofundar seus conhecimentos na low carb para montar um menu prático e saboroso. Então, você também vai, provavelmente, ganhar ainda mais opções de alimentos para comer. Como controlar os macronutrientes se você realmente quiser fazer isso. Os ajustes para ter hipertrofia ou perda de gordura, que eu acabei de falar. Vamos falar de pré e pós treino. O que pode ser útil, o que é perda de dinheiro. Então, vamos falar até mesmo de jejum intermitente. Se dá para fazer junto e como fazer junto para não prejudicar os seus resultados. Vamos falar de suplementos, falar de pratos low carb para ajudar a compor o seu menu. Falar de descanso, a importância do descanso para a sua recuperação, a importância do sono. A importância do descanso entre os treinos e dentro do treino também. Para você conseguir performar o melhor possível. Porque a sua performance também está ligada aos seus resultados. Quais resultados você pode esperar e a ordem deles, né? A gente fala de adaptação neurológica. A gente fala da adaptação dos seus tendões, dos seus músculos. E como isso vai compondo os seus resultados no longo prazo. Como acompanhar os seus resultados também. É super importante. A gente ensina isso. A velocidade dos resultados para você saber se está tendo resultado ou não. Como mudar do ganho de massa muscular para o emagrecimento. Sem deixar que isso atrapalha nos seus treinos, por exemplo. E vamos falar até mesmo de bebidas alcoólicas e resultados. Tá bom? Então a gente vai falar como ter tanquinho sem abdominais. Como acrescentar ou retirar exercícios. Descanso no meio do treino. Aquecer ou alongar antes do treino. Treinar cinco vezes por semana é ruim ou bom? Em breve a gente vai responder algumas perguntinhas aqui. E também a gente tem o acelerador tanquinho. Que é um bônus que a gente preparou. Que a gente está atualmente entregando para quem se matricula no projeto tanquinho. O acelerador tanquinho é super bacana. Porque eles são aulas com convidados especiais. Então a gente tem aulas com nutricionistas e com treinadores. Para tratar sobre alguns temas. Por exemplo, como fazer jejum. Como fazer musculação em jejum. Como conseguir conciliar receitas, experimentação. E até mesmo uma taça de vinho. A gente fala sobre suplementos com a Paula Mello. A gente fala sobre exercícios aeróbicos com o Danilo Balu. A gente fala sobre hipertrofia com o Rafa Lund. Que é o treinador das celebridades. Já foi aí treinador da Juliana Paz. Da Flávia Alessandra. Dentre outras. A gente fala com a treinadora de Gicalp. Sobre padrões de movimento. Exercícios funcionais. Que vai te ajudar a fazer exercícios em casa também. A gente fala sobre períodos de festas. E retomada após férias. E a gente fala também sobre a ingestão de proteínas. Com o Pedro Camargo do batata assando. E aqui, mais resultados para vocês verem. Da Naya Mendoza. Nossa aluna também. Teve ótimos resultados aos 44 anos. Então, mais uma vez provando que idade não é desculpa. Ela falou que está se sentindo igual quando tinha 18 anos. Recuperou o corpo jovem. Está com muito mais vitalidade e saúde. Ou seja, treinando, melhorando a saúde, melhorando a vitalidade. Se sentindo muito melhor. Que esse também é o objetivo. Não é só ter um corpinho legal se sentindo mal, cheio de dor. É ter um corpo legal com muita saúde. Esse é super importante. Que nossa aluna Paula estava adorando o programa. Viu só a primeira parte dos treinos. E ficou chocada como é possível se ele está em casa com poucos aparelhos. e procurou a ajuda de especialistas, o protocolo de treinos em casa. E está treinando duas a três vezes por semana de 40 minutos. Está muito quebrada, porque os treinos exigem mesmo. Mas está muito feliz. O treinamento foi um baita divisor de águas na questão dos treinos. Então, ela está gostando muito. Assim como a Renata. Também gostou do fato dos treinos serem curtos, mas efetivos. E já está começando a ver resultados. Isso nas primeiras semanas. E o bom do treino ser curto e efetivo. É que você não fique inventando desculpas para não ir na academia. Porque você sabe que vai ali por 30, 40 minutos. Vai estar feito. Vai estar pago, como se diz popularmente. E você pode ir para casa. E falando em pago. Ao fazer sua inscrição no projeto Tanquinho de Hipertrofia. O que você vai levar? Treinamento completo. Mais de três horas de aulas. Que fala de todos os pilares dos ganhos limpos de massa muscular. Então, fala de treino, de alimentação, de descanso. A gente fala sobre a suplementação. Fala de tudo o que você precisa para ter resultado. Então, é um programa de treino? É de exercício? É de alimentação? Tem tudo isso lá dentro também. É o que você precisa para ter resultado. Dá para ter resultado sem treino? Não. Então, tem isso lá. Dá para ter resultado sem colher da alimentação? Não. Então, tem isso lá. Tudo o que você precisa saber está lá. E você ganha também o acelerador Tanquinho. Que são oito aulas com especialistas em treino, dieta, profissionais de saúde ultra atualizados. Cuja consulta custa centenas, às vezes milhares de reais. Você vai ter acesso ao conhecimento deles de bônus dentro do projeto Tanquinho. E o que acontece? Você tem acesso a tudo isso para sempre. Você ainda ganha algumas aulas de perguntas e respostas. Que fazemos com os alunos ocasionalmente. Você ganha também o material de apoio em PDF. Então, tem o resumo de tudo que é falado nas aulas. Tem os modelos de treino para você só printar ou imprimir e sair fazendo. Tem treinos dos treinadores que a gente, às vezes, também pagou em dólar uma fortuna para aprender com eles também. Está tudo isso lá dentro como bônus para você, para você usar para sempre. Dá para usar o mesmo treino aí por anos. Recentemente, fiz um dos treinos que está lá. Eu fiz nos últimos quatro anos esse tipo de treino. Sem mudar nada. Só fazendo o método PLD de progressão. Mesmo exercícios, tendo ótimos resultados. E tudo isso por apenas 12 vezes de R$29. Eu sei que vale bem mais, mas a gente está tentando democratizar, popularizar esse conhecimento. Aproveite antes da subida de preço. 12 vezes de R$29 seria parcelado. É bem menos do que uma academia. Do que uma hora de um personal. É menos do que um pote de suplemento. É menos do que qualquer coisa. R$29 que você não tem para investir em definição, em massa magra. Em cuidar do seu corpo, conquistar seu tanquinho. Provavelmente você não vai atingir. E se você quiser pagar à vista ainda. O 15% de desconto fica R$290. Então, ainda tem um descontinho para quem paga à vista. Seja no cartão, no Pix, no boleto. Todas essas opções estão disponíveis e liberadas para você agora. Quem tiver dúvidas, pode fazer agora. A gente está fazendo essa apresentação aqui ao vivo. Eu vou deixar também o link no chat. Para quem está vendo a gravação, vai ter um botão laranja aqui embaixo. Chamando você para se inscrever. E vamos ver algumas dúvidas que foram coletadas aqui durante a apresentação também. Tem alguma aí, Ronek? Temos sim. Vamos começar, então, a pegar essas dúvidas e responder. Primeira dúvida. Posso treinar mais vezes na semana? Então, essa dúvida provavelmente é de alguém que gosta muito de ir na academia. E quer ir mais vezes do que a gente fala nos protocolos. E a verdade é que você pode, sim, ir mais vezes. A gente explica como fazer essa gestão. Porque não adianta simplesmente você pegar um treino que é pensado para ir duas vezes na semana e replicar a mesma coisa três vezes. Ou seja, ir seis vezes por semana na academia. Não vai dar certo. Porque o treino que é pensado para duas vezes na semana é um treino que vai exigir bastante do seu corpo. E se você for seis vezes na semana, ou seja, fizer três vezes, né? AB, AB, AB o treino. Você não vai conseguir ter a recuperação ideal. E o que vai acontecer? Você vai sempre fazer o treino com pesinhos pequenos. Porque você não vai ter a recuperação para aumentar os pesos. A falta de descanso não vai permitir que seu músculo cresça. E nem tenha a adaptação às cargas novas. Até porque você não vai conseguir progredir nas cargas. Então, por uma série de fatores, tem que ser pensada essa construção dos treinos. E a gente explica um pouquinho mais aprofundado lá dentro. Mas, basicamente, o que você tem que pensar é Um treino de mais vezes na semana vai ser um treino que vai ter, provavelmente, menos volume nos dias que você for. E vai ter exercícios, talvez, mais focados. Ou com menos séries. Enfim, menos volume, como eu falei. Para você conseguir aguentar tamanha quantidade de treinos. Acho que uma coisa legal é pensar em alternativas. Se a pessoa, ela acha importante se movimentar. Porque faz bem para ela ter uma pausa no dia e tal. Ela pode colocar outras coisas além do treino de força. Então, pega... Se você está acostumado a treinar cinco, seis vezes e faz bem para você ter essa pausa no seu dia. Poxa, faz um treino aí de duas, ou três, ou quatro vezes na academia. Pega os outros dois dias e vai fazer uma caminhada. Escuta um podcast, uma música. Vai fazer uma yoga, uma aula de dança. Qualquer coisa que você gostar, que movimenta o seu corpo, que traz esse benefício. Porque na academia, a gente não coloca ela nos treinos do Projeto Tanquinho para você se divertir. A gente coloca para você ter resultado. Então, segue o que está lá que vai dar resultado. O que dá para fazer também é você... Eu lembro do caso do aluno nosso, o Lucas. Que é uma mentoria também. E o que ele fez foi que ele já tinha um condicionamento físico bom. Já treinava jiu-jitsu, já corria. E aí, ele começou com um treino que era AB. Mas ele tinha três dias por semana livre. Começou fazendo o AB três vezes por semana, para se acostumar com os exercícios. Não tinha familiaridade com a academia. E depois, quando começou a aumentar as cargas, ele percebeu que realmente, para se recuperar daquele modelo AB, ele ia precisar fazer duas vezes por semana só. Então, também dá para fazer isso por um tempo. Mas é o que o Rony disse. Você tentar fazer esse tipo de treino seis vezes por semana, com esse tipo de volume, você não vai progredir na intensidade. A intensidade é um fator muito importante para os seus ganhos de massa muscular. A Cláudia perguntou. Tenho 57 anos. Serve para mim? Bom, serve sim, tá? Não tem essa restrição de idade no projeto Tanquinho. Tanto é que a gente viu aqui os resultados da Naya, que tem 45 anos. A gente tem alunas com 50, 55, 60 anos. É claro que se você tem problemas nas articulações e não pode, explicitamente, seu médico, você não pode treinar, então, provavelmente, o projeto Tanquinho não serve para você. Porque, como a gente falou, vai ser necessário algum tipo de estímulo muscular, seja em casa, seja na academia. Então, esse sim é um limitante. A impossibilidade de fazer exercícios. Porém, a idade não é um limitante, tá? Todo mundo que consegue se mover bem é apto a participar do projeto Tanquinho. Isso porque, quando você está treinando, você tende a ter uma manutenção de massa muscular, ou mesmo ganho de massa muscular, mesmo nas fases de idade mais avançada, quando tem a tendência à perda de massa muscular e à perda óssea. Então, treinar com pesos pode ajudar a combater esses dois problemas que aparecem com a idade, tá? Então, pessoas que têm propensão a perder massa óssea ou massa muscular podem conseguir evitar isso ao treinar com peso e se alimentar corretamente. Então, não só pode participar, como é recomendado mesmo que você faça algum tipo de atividade com peso, né? Seja o peso do corpo ou peso na academia. Excelente. É isso mesmo. Quem tem alguma restrição, muitas vezes, entra no nosso programa. E aí, tem um exercício ou outro, que quando a pessoa contrata a nossa mentoria, por exemplo, a gente pode ajudar a substituir. Ou então, a gente também pode indicar profissionais, né? Nos depoimentos que você mostrou, a pessoa viu o nosso programa, viu as aulas extras do acelerador Tanquinho, decidiu contratar um dos profissionais para ajustar para o caso específico dela. E ele está alinhado a essa filosofia. Então, é legal porque você também não vai pegar qualquer personal que você baixe numa árvore e cai três, né? Hoje em dia, e você não sabe a formação da pessoa, o quanto que ela estuda. Você vai pegar um profissional capacitado. Já vale a pena entrar no programa só por isso. A Kátia perguntou... Opa. Boa noite, meninos. Primeiro, quero parabenizar vocês pelos materiais que sempre são excelentes. Estou na comunidade magra e ainda tenho que perder uns 10 quilos. Nota, já perdi 22 quilos com a cetogênica. Parabéns demais, Kátia. Queria saber se convém começar o projeto Tanquinho de Hipertrofia agora ou melhor perder os quilos que faltam. Excelente pergunta, Kátia, porque inclusive a gente tinha separado essa para responder. O projeto Tanquinho de Hipertrofia serve para quem ainda precisa perder peso ou emagrecer? Serve sim. Na verdade, é recomendado que se você já tem esse tipo de alimentação e você quer perder peso, que você pratique treinos de força. Por quê? Os treinos de força vão ter vários benefícios. Um dos principais, que foi o que nos levou a isso inicialmente, vou ser bem sincero, é o benefício estético. Porque tem pessoas que emagrecem e ficam definidas, com o corpo bonito, esbelto, tonificado, né? Como se diz no jargão, na linguagem popular. E tem pessoas que emagrecem e ficam pequenas, mirradas, flácidas. Fica sem força, parece. E o treino de força vai ajudar a prevenir isso. Então, só pela questão estética, pela questão da aparência, da autoestima, já valeria penetrar. Mas tem um outro fator que também é muito importante. Acontece que quando você faz o tipo de treino que a gente ensina lá no projeto Tanquinho, você tem uma elevação do seu metabolismo. Isso inclui não só o gasto calórico que você tem ao fazer exercícios na academia, porque ele não é muito, tá? Mas ele vai trazer um gasto calórico de repouso aumentado. O que isso significa? Significa que você, quando estiver descansando, tomando banho, sentado lá no sofá, vendo Netflix, lendo, trabalhando, dormindo, vai estar queimando mais calorias do que quem não faz esse tipo de treino. Tem um estudo que foi feito e avaliou, as pessoas que faziam esse tipo de treino, elas tinham uma queima calórica anual equivalente a 4,9 quilos por ano de gordura em repouso. Então, imagina, às vezes esses 5 quilos por ano são a diferença entre alguém que emagrece e mantém o resultado pro resto da vida e uma pessoa que emagrece e depois volta a recuperar o peso lentamente todos os anos. Então, vale muito a pena entrar agora pra já colher os benefícios do metabolismo mais acelerado e do emagrecimento com mais estética, com mais definição. Além de que ter força, ser uma pessoa forte, ter esse estímulo de postura, de benefícios da densidade mineral óssea, como o Rony falou, tudo isso você vai começar a colher antes. Então, eu diria que pra qualquer pessoa, quanto antes entrar nesse tipo de treino, melhor. Excelente. Legal. E ela comentou, super claro, estou feliz com os produtos de vocês, vai entrar. Excelente, Cátia. Manda uma mensagem pra gente lá na comunidade magra. Vamos pra próxima perguntinha aqui. Não gosto de academia. Consigo fazer o programa? Funciona só treinando em casa? Então, a verdade é que sim, tá? Inclusive, a gente tem algumas alunas que treinam só em casa, como a Renata, que a gente até pôs aqui o print dela. Ela faz o treino somente em casa e precisa de poucos aparelhos. Claro que você vai ter que ter alguma coisa em casa pra te ajudar, mas já vai ser suficiente. Você não vai precisar ir na academia se você não quer, não gosta, não tem uma academia perto de onde você mora. É possível sim ter bons resultados só treinando em casa. Claro que adaptações são necessárias, mas é possível sim, tá bom? Então, não é um motivo pra você deixar de ter resultados de ganho de massa muscular o fato de não poder frequentar uma academia. Porque com o Projeto Tanquinho a gente ensina como ter esses resultados só treinando em casa. Próxima pergunta a respeito de alimentação. Eu faço a cetogênica e gosto muito de fazer jejum. Posso seguir o Projeto Tanquinho de hipertrofia? Pode sim. Na verdade, ele foi pensado como o único e o melhor programa pra quem gosta de uma alimentação mais baixa em carboidratos, gosta de jejum intermitente e quer ganhar massa muscular nesse contexto. Entenda. Se você for ver qualquer tipo de programa maluco aí, de outros tipos de dieta, que você conta nutrientes e tudo mais, tem um caminhão de carboidratos todos os dias. Tem quatro, cinco, seis dias de treino por semana. Tem quatro, cinco, seis, sete refeições por dia. Se você tá acostumada com estilo de vida cetogênico, low carb, comida de verdade, com jejum, você não vai se encontrar nesses programas. A gente sabe, a gente comprou vários deles, inclusive pra aprender, pra estudar. Então, entenda que esse programa foi pensado pra pessoas. O jejum é opcional da maneira que a gente ensinou no Projeto Tanquinho. Você pode fazer e tem um jeito melhor e um jeito pior de fazer. A gente ensina os dois pra você evitar os erros disso, tá? E tem também a cetogênica. Você não tem nenhuma obrigação de consumir carboidratos no Projeto Tanquinho. A gente, inclusive, já teve alunos fazendo uma dieta estritamente carnívora, tá? Praticamente zero carboidrato, tendo bons resultados. Porque eles seguiam os pilares de alimentação e os pilares de treino conforme ensinados lá. Então, sim, pra quem faz low carb, cetogênica, ou jejum, ou qualquer combinação desses elementos todos, a pessoa vai ter resultados com o Projeto Tanquinho. É também importante destacar que o jejum não é obrigatório, tá bom? Como o Gui falou, é possível ter os resultados com o jejum, mas sem o jejum também. E também não é obrigatório fazer cetogênica ou low carb. A gente ensina, se você quiser inserir carboidratos, a gente ensina como fazer essa inserção de carboidratos, quais os melhores carboidratos e momentos pra inserir esses carboidratos, tá? Então, só pra falar que se em algum momento você quiser testar com uma injeção de carboidratos um pouco maior, a gente também ensina como fazer corretamente pra você não sair colocando um monte de açúcar na sua alimentação e perder todos os resultados de emagrecimento que você teve. E falando nisso, a respeito de suplementos, algum suplemento é obrigatório no Projeto Tanquinho? A verdade é que não, tá bom? Como a gente falou durante a apresentação que a gente fez agora há pouco, a gente aborda sobre suplementos lá dentro, a gente fala quais podem ser úteis, em quais casos podem ser úteis e quais são totalmente inúteis. Tem muitos que são totalmente inúteis o tempo todo. Por exemplo, maltodextrina, dextrose, o oximeise, são resultados que são basicamente açúcar ou carboidratos que você vai ingerir sem nenhum motivo. Ainda mais se você já tá tendo uma alimentação que te fornece energia suficiente pro treino, tá? E se você quiser muito ingerir carboidratos, com certeza essas não são as melhores fontes, porque são mais caras e são piores, são cheias de adoçante, porante, aromatizante. Você pode, por exemplo, optar por uma batata, se fosse o caso, tá bom? Mas então a gente fala tudo isso a respeito dos suplementos e, de maneira obrigatória, você não vai ter que tomar nenhum, tá bom? E a gente vai deixar lá bem faladinho quais podem ser úteis e em quais cenários. Com relação a exercícios aeróbicos, é obrigatório fazer exercícios aeróbicos, se matar na esteira ou mesmo fazer HIIT pra ter resultados? Com certeza não. Os exercícios aeróbicos são opcionais, tá? É importante você entender que fazer exercícios, no geral, é uma coisa benéfica. Porém, você não vai querer fazer um monte de exercícios que você odeia. Então, a gente tá falando de ganhar massa magra, definir o corpo e conquistar um tanquinho com muita saúde. Tendo o projeto tanquinho, você vai conseguir isso. Se você gosta de algum outro esporte, por exemplo, jogar futebol, dançar, fazer qualquer coisa, aeróbico, corrida, ciclismo, natação, o que for, você consegue complementar com o projeto tanquinho. Você consegue, justamente, colocar essas atividades porque te fazem bem, mas não são, de maneira alguma, obrigatórias. E a maioria dos nossos alunos, né, especialmente quem vem de uma vida sedentária, não começa fazendo nada diferente do que dois ou três treinos por semana. Tem os outros dias, se quiser caminhar 20 minutos, 30 minutos, andar com cachorro, qualquer coisa, pode também. Mas entenda que esse programa foi pensado, inclusive para quem não tem um histórico de ser atleta, de fazer um monte de atividade física nem nada disso. Ele é para a pessoa comum que quer ganhar massa magra, que não tem, às vezes, muita afinidade com a academia e que quer, justamente, ter esses resultados. Então, esses exercícios são completamente opcionais e não vão impactar no seu ganho de massa magra. E para a pessoa que gosta de crossfit, funciona para ela também? Funciona sim. O que acontece? O crossfit é uma modalidade que tem diversos estímulos diferentes, tá? Ele estimula diversas valências físicas distintas. Então, a gente tem treinos em que você vai ter um componente mais aeróbico, outros treinos vai ter um componente de força e o tipo de estímulo que a gente está buscando gerar no projeto Tanquinho de Hipertrofia são estímulos de força, onde você, com esse estímulo de recuperação, descanso adequado, você vai conseguir o ganho de massa magra. No crossfit, a gente tem alunos que fazem e têm bons resultados. Só fazer crossfit ou não, não dá para dizer que vai dar resultado ou não. Assim como ir na academia. Você vai na academia e tem aquela pessoa que tem muito resultado, tem aquela pessoa que parece que nunca foi e está lá dentro da academia também. Então, depende da programação dos exercícios, da progressão, mas sim, o crossfit, por ter essa base de força bem forte, né? Sem nem precisar, embora tenha os levantamentos olímpicos, aquela coisa toda, pode trazer excelentes resultados, se aliado com o projeto Tanquinho, sim. É bom deixar claro, né? Que não tem treinos de crossfit dentro do projeto Tanquinho. Isso você vai pegar com o seu treinador lá no seu box de crossfit ou qualquer outra franquia que você frequente. Mas o estilo de alimentação que a gente ensina lá dentro e todos os outros conceitos, suplementação, etc., você vai utilizar muito bem, sim, mesmo se você fizer crossfit. A Cátia perguntou, quando começa o projeto Tanquinho de Hipertrofia? Cátia, o projeto Tanquinho de Hipertrofia é um curso em vídeo que já está 100% gravado e disponível dentro da plataforma, tá? E o acelerador Tanquinho, que são as aulas bônus com nutricionistas e personais, esses são liberados sete dias após a sua compra, justamente porque não tem necessidade de você começar o curso vendo essas aulas. Então, para ficar o conteúdo mais mastigado, a gente libera primeiro as aulas essenciais, que é o curso do projeto Tanquinho inteiro, mais de 30 aulas pequenas e curtas, e depois a gente libera o restante, que é o acelerador Tanquinho, as oito aulas com profissionais da área, tá bom? E uma última perguntinha aqui, para fechar bem, se a pessoa tem interesse, como ela faz para pagar e por quanto tempo tem acesso? Bom, como a gente falou, o projeto Tanquinho de Hipertrofia está disponível por 12 vezes de R$29,00 no momento, tá bom? E esse valor à vista fica em R$290,60, ou seja, tem 15% de desconto se você pagar à vista, ou então pode parcelar em 12 vezes de R$29,00, o seu acesso é vitalício, e o pagamento pode ser feito da sua forma preferida, pode ser cartão de crédito, pode ser boleto, pode ser Pix, pode ser até dois cartões de crédito, se quiser dividir em dois, enfim, todas as formas de pagamento estão disponíveis lá no checkout da Hotmart, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, precisar da nossa ajuda, pode mandar um e-mail para suporte arroba senhor tanquinho ponto com, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Então, acho que por hoje era isso, quer complementar com alguma coisa aí? Queria só lembrar que se o seu objetivo é esse, se você gostou desse método, você tem interesse em entrar nisso, que você entre. Às vezes a gente precisa só de um empurrãozinho, a gente para e pensa, vou pensar, mas quantas vezes a gente precisa pensar em alguma coisa antes de decidir, né? Antes de entrar, fazer dois, três treinos por semana, esperar algumas semanas e começar a ver um bom resultado. A gente gastou anos para criar isso, a mentalidade por trás do projeto tanquinho seria, poxa, o que eu gostaria que me falassem? No dia zero que eu decidi entrar numa academia, isso faz mais de dez anos, eu mesmo treinei por um ano, depois fiquei dois anos sem treinar, só de tanto trauma que eu peguei daqueles treinos cumpridos, daquele monte de esteira que me mandavam fazer, de não ter resultado nenhum, só engordar com aquele monte de pré-treino, pós-treino, aveia, banana, ficar cansado com dor no corpo todo, não ver resultado. Então, se você já tentou outras vezes, se você tem esse interesse, se você deseja realmente ganhar massa magra, definir seu corpo, conquistar o tanquinho, esse é o jeito mais eficiente que existe. E a gente vai estar lá para te ajudar ao longo dessa jornada. É isso aí, muito obrigado então pela presença de quem assistiu ao vivo, pela presença de quem viu a gravação. Espero que a gente se veja lá no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Um forte abraço.